Fala galera, acompanhando o Mascado BR, estamos aqui com X4 Foundations Kingdom End Episódio 3 Vamos continuar nossa história de onde a gente parou e queria já agradecer também ao desenvolvedor pela chave da DLC Muito obrigado e muito obrigado também aos nossos membros do canal que confia e ajuda a gente aí Então muito obrigado Bruxa Play, Tainara Lobo, Wondercool, Lucas Benedito e LucasFF Continuando aí nossa saga, vamos embora Eu tenho que implementar aqui os sinalizadores, eu estava fazendo isso lá no final do segundo episódio Vamos terminar isso daqui, eu vou dar uma acelerada com Shift 1 e vamos naquele ponto lá Bom, se você não viu os outros dois episódios, recomendo você assistir para poder entender a história Mas eu vou tentar fazer um resumozinho que a gente recebeu um sinal, a gente é da equipe cientista mais ou menos por aí A gente estava acompanhando a equipe de cientista, não sei se eu realmente sou Ó, a nave, ih, uma nave K ali mano, tem que ficar esperto, elas dão muito dano Então a gente estava acompanhando a equipe de cientistas aí, porque a gente recebeu um sinal De que o portal Kingdom End mandou um sinal de vida, né Esse portal de Kingdom End é o que dá sinais, como que eu posso dizer, da civilização Boro que estava perdida, né A gente perdeu o contato, né Todo o sistema, a rede de sistemas perdeu o contato com os Borons E aí o que acontece, a gente recebeu um sinal Aqui é um lugar perigoso, se você não andar perto dos asteroides, você toma dano pra caramba, mano Não sei se é a questão eletromagnética aí Qual o tipo de energia que está afetando os sistemas da nossa nave, né Os escudos, o casco, ó Olha lá, tomando dano Então é... complicado Ó, cheguei, vou ficar perto daqui do esteroide e vou soltar um sinalizador aqui Aperta ESC, vem aqui na navinha, aplicar civil, sinalizador Pronto? Deixa eu ver se terminou as missões Não, não terminou ainda Talvez os sinalizadores, assim, parece que está bugado, né Você olha pra missão e fala assim, está bugado, mano Você soltou um monte de sinalizador, não está marcando em lugar nenhum Talvez seja porque ele quer que a gente gaste todos os sinalizadores, né É uma possibilidade, é uma possibilidade Eu vou soltar mais um aqui, então Ó E só tem mais um pra gente soltar, se não der certo A culpa é do jogo, porque ele não está marcando onde tem que soltar os sinalizadores, né A culpa não é minha Ó, o último, vamos ver Soltei Não, ó Implementar sinalizador de navegações para mapear um caminho seguro entre os portais Já gastei todos os meus sinalizadores E... Não vai, né Já não sei o que precisa ser feito nessa missão Porque geralmente quando ele... Ele estava marcando antes, né Os locais, ó Solta aqui, solta ali, agora não está marcando mais, né Eu acho que é um bug isso Porque não faz sentido pra mim Conhecer no jogo Que ele sempre avisa onde é pra soltar as coisas E agora não está avisando, então Eu coloquei até um sinalizador B aqui, ó Na entrada do portal Eu vou atravessar aqui, que eu estou sem vida já O meu casco está muito destruído Eu vou ver se... Eu vou ver se eu acho aqui uma estação por aqui Pra me recuperar a vida da minha nave aqui O casco, né Ó Ó Eu acho que eu achei aqui, ó Um atracador o Bóron E aquele símbolo que você está vendo no minimapa ali, ó É nesse tipo de estação que você consegue reparar a nave Eu vou ver se meu dinheiro vai dar, né Porque eu tenho que reparar a nave E também comprar mais sinalizadores Pra fazer aquela missão miserável, né Uma missão horrível O cara que inventou esse tipo de missão, cara Tinha que apanhar de cinta, mano Que doideira Vamos pousar aqui, ó Pronto Ó Pra reparar a nave, você vem aqui, ó Melhor a reparar a nave, você vem lá na... Na chavinha E pra reparar vinte e sete mil Eu só tô com quinze Ai, caçarola Adicionar a lista Dinheiro suficiente Pô, podia pelo menos reparar a metade, né Sei lá, mano Dá uma melhoradinha aí Eu vou ter que pegar uma missõezinha as bestas aqui Cara, sem dinheiro não dá pra jogar esse jogo Deixa eu ver aqui, ó Tem uma missão aqui, ó Problemas com piratas Eu não vou aguentar com minha vida desse jeito Solicitação de recursos Odeio missões de trader Neste jogo é horrível Ahn Dificuldade média Não vou dar... Com essa navezinha que eu tô aqui Não vou dar conta Apesar que... Pode... Eu vou pegar esse aqui Se eu morrer também E às vezes é bandido E não naves mesmo de combate Se for bandido é muito fácil Se for naves de combate Eu vou morrer muito... Eu vou morrer muito fácil Então depende muito Mas vamos lá Vamos fazer um dinheiro, cara Se eu conseguir esse dinheiro aqui Vai ajudar pra... Ah, outra coisa Que eu poderia fazer Que eu tô com o mod instalado Dos cristais Apesar que eu não vi Asteroide por aqui, cara Eu posso procurar asteroides E fazer uma grana boa, cara Aqui Né? Patrulhar Eu acho que vai ser bandido, mano Porque geralmente Aparece a bandido E não naves cabulosas, né? Perto das estações Então Vai ser fácil Se for bandido Vai ser muito fácil A gente ganhar esse dinheiro E é 432 mil, mano Isso aqui vai ajudar Pra caramba Esse dinheiro, mano Então Vamos andar aqui perto Dessa estação Pra gente poder fazer Esse dinheiro, beleza? E aí a gente vai reparar Nossa nave E comprar mais Sinalizadores Vou comprar um bilhão De sinalizadores Soltar naquele caminho todo Eu acho que tá bugado Essa missão Cadê os bandidos Que não aparecem? Será que tem que Shift 2? Eu vou ligar o Shift 2 Que é o escaneio De curto alcance Cadê os bandidos? Caraca, mano É nem um bandido, mano Também quando eles Começam a aparecer Aparece um monte Tô patrulhando, né? A minha missão é Patrulha Ó Olha lá Só que eu tenho que tirar Se ele tá na Na direção da estação Se não eu vou acertar A estação Aí eu tô no Aê O bandido já foi Assaltante Minotaur Assaltante Minotaur Raider Eu tenho que enfrentar Isso aí? Você tá de brincadeira Comigo, né? Se eu tiver que enfrentar Essa nave Eu tô lascado Talvez é só Pra mim dar Guarnição aqui, né? Proteger Essa nave Da escolta Obrigado De nada Pagar mais recebido 40 mil Eu acho que Esse 40 mil, cara Eu acho que Ó, a estação Tá atirando nessa nave Será que é pra mim destruir ela, mano? A estação tá atirando nela, ó E tá marcando Pra mim fazer isso Eu vou atirar, mano Agora ela vai atirar em mim Eu tava brincando Ai, acertou Cara, eu vou ganhar Dessa nave Eu vou ganhar Eu tô girando aqui, ó Tô atirando e girando Tô segurando um A com tudo aqui, ó Aê Ah, eu perdi Eu perdi reputação, né? Escape pod Tá perdendo reputação aqui, mano Eu tava apontando Pra mim fazer isso, pô Quer dizer É, mais ou menos Sei lá Olha a neve que a gente destruiu aqui Na realidade Ela tá Não tá Espera aí Ela tá com o sinal ali Deixa eu chegar mais perto Decodificando Exame suficiente Examinar Examinar Do traje Olha lá Ganhei mais 80 mil Pelo menos dinheiro eu já tenho, né? Eu perdi reputação até Mas tudo bem Vamos usar o traje, então Dá um Um Ctrl D Pra levantar da cadeira Certo? Cara, eu acho tão bonito o jogo, mano Eu acho o jogo bonito Apesar de ser pesado O jogo é muito pesado Mas Eu acho bonito Entendeu? Bonito E tem várias coisas Que dá pra fazer, né? Ó Vamos ver Tem que examinar do traje, né? Vamos se aproximar da nave Chegar mais perto Deixa eu ver se eu acho alguma Geralmente Olha lá, ó Descobrir Pirata É Vai me voltar pra nave Vai fazer o quê? Descobrir pirata? Ahem Talvez tenha algum pirata por aqui, né? Eu acho que eu tenho que voltar pra minha nave, mano Não tô vendo nada pra interagir aqui, não Eu pedi docagem E também não tô vendo nenhum sinal de rádio aqui Geralmente é uma luzinha que fica piscando Tipo uma faísca, né? Olha lá, ó Mandou a gente já pra outro lugar, ó Vamos entrar aqui na nossa nave? Peraí, peraí, peraí Ai, caramba Sinto muitíssimo atrapalhar o seu magnífico foco Tá, não atrapalha, então Vambora Não me atrapalha, não Eu tô focado, mano Ó, tem uma outra nave, cara Eu vou perder reputação nessa brincadeira, né, cara? Não tô gostando desse tipo de situação, né? Mas é que eu já tenho dinheiro pra reformar minha nave aqui Mas vamos fazer essa missão, vai Ó, chegando aqui Alguém tá atirando nela Né? Tão atirando no motor Na parte de trás vai acertar no motor Talvez pare ela, né? Olha aí, ó Será que eu atiro? Não Já apontou pra outro lugar, ó Cara, essa missão tá diferente Eu nunca fiz uma missão assim, cara Geralmente a que eu pegava era Já mandou pra outro lugar? Geralmente mandava É... Você pegar os bandidos, né? Tipo assim Dá um jeito lá nos bandidos É porque chamam de pirata Eu pensei que pra mim era a mesma coisa Pirata e bandido é tudo a mesma coisa E aí Eu chegava na estação Começava Num buraquinho da estação Começava a soltar um monte de bandido E eles são Bandido é muito fácil, né? Eles não fazem nada Aí pá, 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 pá Derrubava todos os 10 E aí ganhava dinheiro Essa aqui é diferente Eu nunca fiz uma missão dessa Tô achando bem estranha Bem diferente Tudo isso Quase de dinheiro, né? Uma coisa que eu falei já Várias vezes pra vocês X4 Foundations É demorado Ele não chega a ser tão demorado Igual o Elite Danger Pra mim o Elite Danger ainda ganha Por causa das viagens chatas Né? Mas Ele também é demorado Na sua progressão Né? Mas Eu preferi X4 Foundations Muito mais Ó Tá marcando por aqui No minimapa ali Eu vou ficar por aqui, né? Vamos ficar rodeando Até aparecer Algum bandido Alguma coisa Nossa missão É patrulhar, né? Ó Bandido Já era Bandido é fácil Mas não é O bandido Faz parte da missão Bandido é porque É aleatório, né? Então é Eu acho que a missão mesmo Em si É pra gente ficar só patrulhando Patrulhando Dando umas voltas Um certo tempo Na estação Olha lá Completamos a missão Foi isso? Foi, ó Caraca 901 mil, cara Deu muito mais dinheiro Do que, ó lá 600 mil Mais Pagou menos 400 Mais 200 de não sei o que De bônus ali Eu ganhei um bônus ali De 290 mil É muita grana Então agora que eu já tenho a grana Depois de ficar patrulhando aqui Foi fácil até, né? Uma missão fácil Ganhei quase um milhão Né? Isso eu acho que foi graças ao mod, né? Senão eu tirei só 430 mil ali Mas tudo bem Como eu disse O jogo precisa desses mods Quem não concordar comigo Beleza Me prova que você tem Mais de 100 horas De X4 Foundation Sem nenhum mod Se a pessoa me provar Beleza Eu dou os parabéns, ó Toca aqui Parabéns Você realmente É o cara, mano Você é o cara Agora Eu não consigo jogar Esse jogo Sem os mods É muito enrolado Por isso que eu dropei Do Elite Danger O Elite Danger não tem mod E aí você fica lá 200 dias Pra poder comprar uma nave 200 dias Lógico Tem umas missões lá Que os caras me explicou Mas aí você tem que passar O dia inteiro Nossa Só de pensar De você ser obrigado Até ficar Preso dentro do jogo Pra farmar dinheiro Pra pagar aluguel de nave Pra não sei o que Eu não gosto de ser preso Eu gosto de chegar Jogar, desenvolver E ir desenvolvendo Naquele tempo Que eu tô jogando Eu gosto de sentir Que tá desenvolvendo as coisas Né? Então tem jogo Que é muito enrolado Que você não sente isso Que tá desenvolvendo E aí os mods Ajuda pra caramba Docking granted Aqui no X4 Foundations Né? E já economiza Um bom tempo Em vez Por exemplo Se você Vamos supor Pra você Sem os mods Você compraria Uma nave capital Tendo mais ou menos Uma Suposição Tudo aqui é suposição 80 horas Com os mods Em 40 Você tem 30 horas Você tem Entendeu? Então encurta muito O tempo perdido No jogo Eu digo perdido Porque Muita coisa é enrolação Né? Muita coisa é Fazendo as missõezinhas repetidas Pra poder ganhar um trocado Pra poder comprar tal coisa Então é Pra mim Ninguém vai mudar Minha cabeça Pra mim É essencial Os mods Desculpa Mas Se não Já teria dropado Também Vamos lá Melhorar a nave Primeira coisa Eu vou reparar a nave Aqui ó 27 mil Adicionar Concluir Beleza Tô com 873 mil ainda Vamos ver se a gente consegue Comprar umas coisas melhores Pra nave Né? Ela tá com equipamento Aqui de turbina De... É, mas aí também O dinheiro vai todo embora Né? Que o outro é 300 e tanto Apesar que tem o nível 2 Aqui deixa eu ver Quanto que melhora Olha lá 200 e... É, 250 de velocidade Não sei Se vale a pena Será? Dar uma atundada Nessa navinha aqui Ou já comprou outra nave Né? Eu acho que comprou outra nave Vai ser muito caro Né? Deixa eu dar uma olhada Aqui nas naves Que tem pra vender Ah, vamos pegar aqui Tamanho P Ué Ah, que eu tô nada De reparação Pera aí Comprar nave Vem aqui, ó Tamanho P Vamos ver quanto custa, né? Ah, a gente tem um combatente Essa aqui é igualzinho A nossa, ó Igualzinho a nossa Ela crua É... Sem nada ali, ó É 157 mil Se eu fosse fazer uma nave Uma segunda nave Tonadinha Ó, vamos ver como é que vai ficar Vamos colocar esse aqui Nível 2 Tô colocando nível 2 Vamos pegar leve, né? Escudo Vamos colocar o melhor escudo Ó, já tá indo pra 354 Vamos pegar aqui equipamentos É, porque eu não tenho a licença, né? Pra pegar os outros equipamentos Eu tenho que pegar esse daqui Infelizmente Esse é o problema, né? Isso... Cara, eu não concordo Não concordo mesmo com isso Eu entendo a lógica Você tem que ter uma licença militar Da facção Pra você comprar armas militares Faz muito sentido Mas eu não concordo Porque Pra você Ter essa licença Você precisa chegar no nível 10 De relação com a facção Pra você chegar no nível 10 De facção Você vai perder mais ou menos aí Fazendo as missõezinhas pra eles Uma hora Uma hora e meia Você fala assim Ah, é pouco É pouco, beleza Mas pra quem tá fazendo série Pra quem tá gravando É diferente, entende? Porque eu não tô jogando em off Esse save daqui Se fosse um save Que eu tenho... Ah, eu jogo esse save aqui Em off também Depois trago alguma coisa pra vocês Não é Eu tô mostrando a história Então Eu não tenho esse tempo Pra ficar farmando em off Então Se torna mais demorado Por isso que Certos jogos Quando você faz uma série Fica muito mais demorado Principalmente quando você Não farma em off Se eu... Eu posso... Eu poderia farmar isso aqui em off? Poderia Fazer um dinheiro Tal Ninguém vai ver Mas Eu tenho que gravar outras coisas Eu tenho que fazer outras coisas, né? E aí eu tenho o tempo de gravar E o tempo de farmar São dois Eu duplico A minha jogatina, né? Então é... Geralmente jogos de farmar Eu não trago no canal Eu tô trazendo isso Por causa da DLC Pra mostrar a história Apesar que eu gosto desse jogo Aí eu tenho que arranjar tempo, né? Pra farmar em off Vamos ver Vamos ver Tudo tem um jeito na vida Então vamos fazer a simulação aqui Vamos colocar essa arma aqui Tem a outra também Coloca a outra mesma 474 mil O que mais? Software Vamos colocar tudo aqui logo Sem dó Né? Coloca tudo 630 É... Vamos contratar um piloto Né? Ah... Consumíveis Eu poderia colocar aqui Torre Vou colocar aqui, ó Três torres Sonda de recursos Vou colocar umas quatro E sinizadores de navegações Vou colocar umas dez aqui 697 mil Eu tô com 800 Daria pra comprar Essa nave, então Por 697 mil Com tudo isso aí Que eu coloquei Beleza? Eu vou salvar Esse esquema aqui, ó Salvar Vamos colocar aqui O nome dessa nave Eu acho que é Mako, né? Mako personalizada Salvar como Vamos ver agora O tamanho M Tamanho M Não está disponível pra gente Só tem as mineradoras, né? Eu poderia comprar uma mineradora Já pra começar a fazer dinheiro Pra gente Né? Mas é porque eu... Não sei se a série vai dar... Vamos dar uma olhada aqui Nas outras naves, ó Essa aqui, ó Crua É bem grandinha Deixa eu esconder isso daqui, ó As estatísticas Pra gente dar uma olhada melhor Eu não consigo apagar as luzinhas aqui, né? Pra gente poder ver ela melhor Mas é bem interessante também E ela crua 737 Então, assim... Se eu fizesse mais uma missão Eu poderia já comprar uma nave dessa, cara Só fazer mais uma missão dessa Igual que eu fiz anteriormente Eu já compraria uma nave dessa daqui Bem... Deixava ela tonadinha Certo? Só que ela não está disponível, né? Então o que eu vou fazer Vai ser o seguinte Presta atenção Eu vou farmar em off depois Só que agora Eu vou só melhorar a minha nave Então vamos aqui, ó Deixa eu ver como está o escudo, ó Escudo muito fraco Vou colocar a estatística Pra gente ver como é que ela fica, ó Ela está com... Escudo 852 de escudo É por isso que estava caindo muito rápido Eu vou colocar aqui, ó Vai pra 1400, né? Então aí, ó Ficou muito mais forte, certo? Beleza Então vamos tunar a nossa nave O que mais que eu posso colocar? Propulsoras Coloca o nível 2 de combate É... Coloca isso aqui também Já foi pra 171 mil Beleza Tranquilo Por enquanto é tranquilo Armas A gente já tem aquela arma ali Eu não vou trocar de armas Já temos armas compradas, certo? Não mexe nisso Aqui Eu tenho já o exame pessoal Vou colocar esses negócios aqui, ó Exame de longo alcance melhorado É... Computador de alteração, né? Que aqui a gente vai atracar É... Automaticamente Muito melhor É... O que mais? Eu vou contratar um piloto Pra minha nave Vai ajudar pra caramba Não dá? Ih, rapaz Eu vou ter que ir lá na estação Então contratar alguém Não tem problema É só descer aqui e contratar alguém Vamos comprar agora então Cenasões de navegações Eu vou comprar logo 20, mano Porque essa missão pra mim tá bugada Compra logo 20 É baratinho 1.500 É... Comprar sonda de recurso Eu vou comprar umas 4 E umas torres laser Pra me ajudar nos combates Umas 3 Então é isso 300 mil 315 mil É... Todas essas melhorias da minha nave Que eu já tenho aqui, ó Essa navinha aqui, ó Beleza? Ah... Coloca aqui Adicionar a lista de compra Pra fazer Confirmar e comprar Ele vai demorar um minutinho Pra equipar, né Dá aquela simulação De tá equipando Todas as melhorias Na nossa nave Beleza? Então é isso Então eu vou fazer o seguinte Agora que eu coloquei Essas melhorias Comprei os finalizadores Eu vou voltar lá Pra tentar fazer a missão Acredito que não vai dar Se fosse pra mim fazer uma aposta Eu apostaria que não vai dar E... Depois eu vou farmar em off Também nesse save Fazer um... Levantar um dinheiro Tal Comprar umas mineradoras Pra fazer mais dinheiro pra gente Talvez eu faça Tipo o spin-off Da série Eu sou o spin-off da série Olha como a gente já tá, né Aí tipo assim Compramos uma mineradora Pra nossa série Kingdom End Aí posta lá o episódio A gente comprando E mandando ela trabalhar Sabe? Mais ou menos por aí Vai ser bem legal Vocês vão gostar Então Eu já defini Nesse terceiro episódio Que Nós vamos fazer completo Eu vou tentar cortar O máximo Pro vídeo não ficar longo Eu sei como é ruim Assistir vídeos tão longos assim Principalmente jogos assim Que são mais um pouco Maçantes Enrolados, né É... Pronto, ó Já instalou O que eu vou fazer agora? Levantar A gente vai fazer uma série Bem legal agora, então Vou mostrar Comprando minerador A gente desenvolvendo O save mesmo Desenvol... Ai, pertei Botão errado aqui Pera aí Aí Vamos pra cá Ó, a questão é que a gente vai Comprar... É, contratar um boro, né Porque só tem boro Aqui nesse... Ó Mumipu Cara, tem uns nomes Muito engraçados, mano Mumipu Mumipu Quanto que você custa? 36 mil? Qual que é a sua habilidade? Minha cabeça tá bem na frente, né Pilotagem Uma estrela Eu vou ver se eu acho mais alguém Tá, fica aí Mumipu Vou ver se eu acho mais alguém Se eu não achar algo Contradato você Beleza? Tá salvando Salvou Ó, tem mais um aqui Deixa eu ver quem é você Fumima Fumima Caraca Pilotagem ruim Mano, de onde que os caras Tiraram esses nomes, mano? Sério Tô de cara Tem mais outro aqui Como que é seu nome? Oludar Nossa, o Oludar, mano 3 mil Baratinho Não tem nenhuma De habilidade de pilotagem Apesar que eu posso Comprar os seminários, né Eu coloquei o mod Seminários aqui Pra você encontrar os seminários Mais fácil Ajuda pra caramba Como eu disse Os mods Eles são pra ajudar E não pra deixar no criativo Então o jogo não tá no criativo Mas facilita Algumas coisas, né E é muito bom Essas facilitações Por isso que Pra mim Sem os mods Não gira Senão fica muito Falar pra você Eu nunca vi um seminário Sem os mods, mano É complicado, ó Eu vou comprar já os seminários Que eu vou mostrar pra vocês, ó É... Ah, vou aproveitar E vou comprar o laser O laser de mão Que eu não tenho, né Tô gastando meu dinheiro todo, né O dinheiro foi feito pra gastar, mano Cadê os... Aqui, ó Seminários Muito bem Vamos lá É... Pilotagem Básica Eu vou comprar duas Pilotagem básica É... Pilotagem de uma estrela Comprar duas também Pilotagem de duas estrelas Comprar duas Pilotagem de três estrelas Comprar duas E pilotagem de quatro estrelas Eu vou comprar duas E seis não, mano Falei duas Peraí Duas, aí Isso aqui vai dar Duzentos e trinta e sete mil Vai me sobrar Trezentos e vinte mil no final Por que que eu tô comprando duas? Uma vai ser pro piloto Que eu vou contratar agora O outro vai ser pra Quando eu for fazer o episódio Da mineração Eu vou colocar um piloto experiente Pra ele fazer a auto-mineração É muito importante Fazer essa auto-mineração E pra fazer a auto-mineração A gente precisa de um piloto Com quatro estrelas Confirmar Compramos Obrigado Vambora Então vamos fazer o seguinte agora Eu preciso contratar agora um piloto, né? Olha o NPC aqui, ó Vamos dar uma olhada O nome é Popopu Vamos ver quanto que é o Popopu Contratar Pilotagem Meia estrela Ah, deu pra contratar Muito bom Vamos mandar pra nossa nave Então A gente tem duas naves No caso, né? Com a Discover Vanguard Aquela primeira que a gente tinha Do cientista lá Mas eu vou transformar em Capitã Aqui Da minha nave Contratar Eu vou acertar Eu vou acertar a sua obra de emprego E trabalhar para o melhor De minha habilidade Em seu nome Tamo junto Salvando Muito bem Vou usar já o seminário nela Poder eu ajudar? Dar seminário número 2 Seminário básico Seminário de uma estrela Seminário de duas estrelas Seminário de três estrelas Seminário de quatro estrelas Pronto Então Uma mega pilota aí Pronto Beleza Temos a capitã Arrumamos nossa nave Tunamos a nossa nave Vambora Aí Quer ver que ela vai vir pra cá, ó Vamos ver Como é que funciona isso aqui Olha lá, ó Ela chama o elevador Ó Que legal, mano Olá, tudo bom? Seja bem-vinda Não, eu vou pilotar Sai Sai Eu vou pilotar Muito bem Vamos lá, então Desatracar Cara, toda vez que eu gravo X4 Foundation Dá duas horas de vídeo Eu tenho que cortar O máximo possível, né? Complicado Muito bem Vamos selecionar aqui a missão Deixa eu vir aqui, ó É Acho que é essa aqui, ó Marcar como ativo Já coloquei um bilhão de cenizador aqui Mas O que que eu posso fazer, né? Vamos lá Eu comprei já uns 20 cenizadores Soltar todos os cenizadores lá, né? É o que tem pra hoje Jumpgate Sanctuary of Darkness Já agradecendo o seu like Que ajuda no engajamento Tamo junto X4 Foundation Spaceborne Tamo trazendo jogos espaciais Aqui no canal Eu gosto muito de jogos espaciais Eu tô querendo trazer uma nova temporada De Empire Galera de Survival Multiplayer Tô tentando arranjar alguém pra jogar comigo Multiplayer do Empire, né? Eu falei pro Breno pegar Eu falei pro Breno pegar Mas o Breno só quer saber de Cookie Creek Ele só gosta de Money Craft Roblox E Cookie Creek E Fortnite Só jogo de criança Aí fica difícil Tô precisando de alguém aí Ó, cheguei Tá Tá marcando aquele ponto ali É porque eu marquei, né? Vamos apertar aqui Pera aí Vamos remover essa linha aqui, ó Beleza A missão já tá ativa? Deixa eu ver Tá ativa Só que ele não vai me explicar Aonde que eu tenho que colocar Eu vou colocar um aqui, ó Porque assim O nome da missão é o seguinte, galera, ó Implementar Sinalizadores De navegação Para mapear um caminho Seguro Entre os portais Tá Qual portais? Entre os portais Não seria esse E esse? Porque eu não sei se tem outro tipo de portal Quer dizer Tem um monte de portal Mas pra mim Aqueles que são importantes Né? Que fazem parte ali Então assim Eu já coloquei um monte aqui E nada, né? Ele marcou em algumas vezes Marcou em alguns lugares Então eu vou marcar aqui, ó Na realidade Tem três sinalizadores ali Vamos voar E vambora, vai O cara tá extremamente enrolado Essa missão Eu vou colocar um sinalizador aqui Vambora Olha lá, ó Ele manda implementar mais sinalizadores Só que não aponta pra onde, né? Essa é a questão Podia falar Ó, coloca bem aqui Que eu já fiz também, né? Missão enrolada, cara Essa missão é a pior missão Que eu já vi na X4 Foundation De todas as DLCs Todas as missões das DLC, né? Essa é a pior Aê, completou Ótimo trabalho Aleluia Glória a Deus Muito bem Pode ser uma fase Muito frutífera Para a nossa Para a nossa expedição Muito bom Então, ó Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz aqui, né? Porque esse aqui deu A missão mais difícil Que eu já fiz Spaceborne Difícil de chata Ó Então foi esses sinalizadores aqui, ó Que viraram azul Na realidade eles eram verdes Que foi, eu coloquei Mas agora que deu certo Eles viraram azul Então não é aqui Em linha reta, ó Você tem que vir aqui Nos asteroides E ir fazendo uma volta Nos asteroides Que você vai encontrando Entendeu? É isso Se você for jogar Faz assim Porque, cara Sofri pra fazer isso Bora pra próxima missão Que eu já tô com Três horas gravando Cadê? Próxima missão é? Cadê a missão? Tem dois aqui Veículo desconhecido O que é isso aqui? É, Bozotá Desidentificou uma nave estranha No setor Que está atrapalhando As tentativas de observação Astronômicas Distorcendo as leituras Dos sensores da estação Ela quer que você resolva Essa interrupção Tá, essa aqui é do Cara, eu não sei agora Ah, bora fazer, né? Porque eu não tava Só tem essa Tem a do teletransporte Que a gente tinha visto Já no segundo episódio, né? Ela quer que a gente faça O teletransporte Tá Tá O que que é isso aqui? Promoção? Promoção Amigo, aceito Você está sendo promovido Por provistas Ah, quero, mano Bora fazer essa Vambora Então vou dar um corte Pra gente chegar lá Pra gente fazer isso aqui, né? Porque essa viagem é muito longa Vambora Bom Cheguei aqui na estação Ô, ô, NVIDIA Aê Cheguei aqui na estação E é o que acontece Ah A gente tem que Atracar, né? Cadê? Cadê? Caraca, eu tô vendo Nada aqui Deixa eu pegar a distância Que fica melhor Bora Nós estabelecemos um perímetro ao redor do portal Bom, estamos começando a construção de um posto avançado Não comece a criar esperanças ainda Os experimentos devem começar em breve Mas a tecnologia dos portais de salto é muito estranha e altamente volátil Não sabemos ao certo se podemos formar uma conexão de sucesso Particularmente sem coordenação em tempo real com nossos aliados King of the End No entanto, temos um candidato a portal ideal para esse experimento A aliança da palavra tem uma obrigação Algo sobre a interface permaneção teimosamente fora do alcance Aquela última fagulha Em todo caso, explorador Meus parabéns Você cumpriu sua parte e fez isso de maneira irrepreensível Mantemos você atualizado sobre o nosso progresso nos próximos anos E se o destino assim quiser Você poderá um dia encontrar seu nome Nos anais dos grandes exploradores e cientistas Ah, eu quero é dinheiro Mas não quero fama não Eu quero é dinheiro Cadê, ó É pra eu falar, levantar Vamos lá falar com a boa Acho que a boa, Zotaca, a gente tem que falar Falar com Tatapi Eu tenho que falar com a Tatapi Tatapi Ah, eu apertei errado, mano Não, não quero falar com a Popopu, não Quero falar com a Tatapi Meu Deus, mano Aqui, ó Representante Você deve me perdoar em seus esforços exploratórios mais recentes O que é isso aqui? É só que eu tenho que ver Assistante Assistante Você deve me perdoar em seus esforços exploratórios mais recentes É só que eu tenho estado um pouco preocupado com as minhas próprias observações Quando, de acordo com o numerquente, a aliança da palavra-planete conclui os experimentos? Bem, o líder da Expedição juiz viu que eles não mantêm atualizados nos próximos anos O que? O que? Anos? Você está dizendo? Isso é... Isso é... Bastante decepcionante Eu esperava contribuir meus experimentos imediatamente Bem, já que você está fazendo essa tarefa no Espaço Boro Eu gostaria de me ajudar com a minha pesquisa pessoal Desde que meus tentáculos agarraram o equipamento científico nessa instalação De pesquisa pela primeira vez Fiquei totalmente fascinado pelas nebulosas do Grande Recife Mesmo aquela embarcação incômoda de cegares Complicando a coleta Veja bem, eu identifiquei várias estrelas de neutro Na verdade, pulsou de uma maneira estranhamente específica Pode ser uma anomalia E dois podem ser uma coincidência Mas eu já identifiquei o terceiro Preciso que você verifique minhas observações independentemente Para esse fim, compilei uma lista de posições em grande Recife Que eu preciso que você visite Tá bom De novo? Para de falar Há uma chance de poder indicar uma descoberta de significado e misturado Me informou sobre seus planos emocionantes Você tem que me deixar acompanhá-lo na verdade Não vou aceitar ou não como resposta A aliança está nas minhas preparativas Eu tenho que dizer O uso de jargon científico me deixa frio Eu prefiro muito mais ação Tá bom Bom, essa transmissão à viva Ela fica mostrando certas coisas que estão acontecendo no quadrante Mostra a estação Mostra uma nave passando Mostra um portal Mostra um piloto pilotando ali e tal Mostra um pouco de cada É nesse tipo de câmera que a gente consegue fazer Aquele clip que eu falei Então você tem que falar com Interessante Bom saber né Bom saber É assim que a gente pode fazer alguns clips né E aí você tem algumas opções ali em cima Que você pode alternar né Mas vamos fazer isso agora Vamos receber nossa patente aqui Pera aí Receber patente Acompanhamos suas conquistas com muito interesse E acreditamos que você merece uma recompensa É um prazer presentuá-lo com uma nova patente do Império da Rainha Você verá essa patente vem com maravilhosos benefícios Esses benefícios são inerentes à patente Se você perder a patente perde os benefícios Mas conhecendo seu caráter Tenho certeza de que isso não será um problema Espero que aceite essas recompensas Por favor Você pode encontrar certas organizações do Império da Rainha Bora interessados em você E suas patentes Mais uma vez Obrigado pela sua dedicação Amigo aceito Então nós somos amigos agora Talvez liberou pra gente Não tenho certeza Da gente poder comprar aquelas Aqueles equipamentos de armas né Só tem um jeito de saber Espera aí Eu não sei se eu estou na estação certa Espera aí menina Estava atrapalhando Pô, pô, pô Ah, pá, pô, pô, pô Vai pra pô, pô, pô O nome da menina é muito engraçado Ó, comprar naves É... Vamos ver aqui Tamanho P Cara, eu acho que agora dá hein Ó, apareceu aqui ó Um outro tipo de combatente ó Essa daqui já tem 3.700 de casco A outra que é igual a nossa Ela tem 3.100 Então foi liberado pra gente já mano E a gente vai poder comprar armamentos também ó Então com essa patente que a gente recebeu A gente já pode comprar umas naves Mas como eu disse Eu vou farmar em off Pra fazer levantar uma boa grana Falar nisso Eu peguei os cristais né Vamos lá vender esses cristais Deixa eu vender esses cristais aqui ó Você vem aqui ó Clica Cadê que não... Ué? Ih rapaz Ih... Ué? Aí ó, agora vai Você vai aqui ó Comerciantes Vem aqui Vem aqui Mostra os seus produtos Aqui você vai E bora vender os nossos cristais Os nossos cristais É esse aqui ó Cristal Cristal E cristal Vou ganhar 1 milhão Não, vou ganhar 688 Eu vou pra 1 milhão né Já dá pra me comprar mineradora Que no próximo episódio a gente vai fazer isso daí Confirmar Estamos com 1 milhão De nada, tamo junto Então, já adiantei aquela missãozinha lá Conversamos com... Nossa, foi muito enrolado Reformamos nossa nave Upamos nossa nave Fizemos um dinheiro Agora, no próximo episódio Comprar uma mineradora Pra colocar ela Pra trabalhar Automaticamente ali E gerar um dinheiro pra gente Só o dinheiro entrando né Enquanto a gente vai fazendo as outras coisas Vai ser bem legal Beleza? Deixa seu like aqui Pra dar engajamento A gente precisa de engajamento Pra trazer mais pessoas Desculpa se o vídeo ficou grande Eu vou tentar cortar aí Um monte de coisas né Deixar só os principais E um grande abraço E até a próxima